Olá, meu nome é Florenci, sou bióloga na compostagem BIOC e hoje vou explicar para vocês como funciona o processo que vai transformar teu resíduo orgânico em composto, desde o momento da separação dele na tua residência até a chegada aqui na compostagem BIOC. O primeiro passo desse ciclo é separar corretamente teus resíduos orgânicos em casa, juntar tudo no baldinho e levar no dia da coleta da copia. Após isso, eles serão destinados para BIOC, onde serão mixados e passarão por um processo natural conhecido como compostagem. O resultado desse processo, desde a separação correta dos teus resíduos até a destinação à BIOC, é um condicionador de solo que pode ser usado no teu jardim e na tua horta, completando todo o ciclo da reciclagem dos orgânicos e trazendo mais vida para tuas plantas e teus alimentos. Tchau! 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 Tchau!